Olá, tudo bem? Eu sou o doutor Frederico Cachiquiã, sou cardiologista do canal Cardiologia para Todos. Em um dos nossos últimos vídeos, comentamos que para definição do início do tratamento medicamentoso para hipertensão arterial sistêmica, não podemos levar em conta apenas o valor numérico da pressão arterial, mas sim a avaliação do paciente como um todo. E que geralmente pacientes mais jovens, sem comorbidades, poderiam tentar iniciar o tratamento da hipertensão arterial com medidas comportamentais, considerando melhoria da alimentação, início da realização de atividades físicas regulares, controle do peso, logicamente, também levando em consideração o grau do aumento da pressão arterial. Agora, em outros casos, por exemplo, pacientes portadores de cardiopatia, portadores de infarto agudo do miocardio prévio, evoluído com insuficiência cardíaca, diabéticos, tabagistas, pacientes portadores de insuficiência renal, deveriam ser tratados mais precocemente, pois o tratamento da hipertensão arterial agregaria... o tratamento medicamentoso da hipertensão arterial agregaria outros benefícios na proteção do coração, no caso dos cardiopatas, e na proteção renal, no caso dos nefropatas. Existe uma outra situação muito comum na medicina, em que também a queixa clínica do paciente deve ser contextualizada com o perfil do mesmo. Estou me referindo a dor precordial, uma das queixas mais frequentes em termos de ocorrência, prevalência nos pronto-socorros e salas de emergências espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Quando o paciente chega no pronto-socorro referindo dor precordial, esta queixa também deverá ser contextualizada com o perfil do paciente, assim como fizemos com a hipertensão arterial sistêmica. É claro que este paciente deverá ser avaliado com a realização de um eletrocardiograma e possivelmente com a dosagem de enzimas cardíacas, que são exames de sangue que podem detectar a presença de células do músculo cardíaco na corrente sanguínea, que justificaria uma lesão miocártica para o infarto. Mas além desses dados, a característica da dor deve ser levada em consideração, por exemplo, se a dor tem uma relação e se a dor torna-se mais intensa com a realização de atividade física ou de qualquer esforço físico, fala a favor que seja uma dor de origem cardíaca, pois esses fatores aumentam a avidez do músculo cardíaco por oxigênio e sangue, aumentando o trabalho cardíaco e mediante uma obstrução de uma artéria coronária, isso poderia justificar um quadro de dor precordial. Agora, por exemplo, dores relacionadas com a respiração ou dores relacionadas com mudança de posição, geralmente se fala mais a favor de dores ósteo, musculares e não necessariamente dores de origem cardíaca. Mas voltando ao assunto do perfil do paciente, isso de fato é muito importante, porque, por exemplo, considera um paciente de 30 anos que não tem comorbidades, não é hipertenso, não é diabético, não apresenta sobrepeso, realiza atividades físicas regulares e chega no pronto-socorro, referindo a uma dor precordial relacionada com a respiração, ele refere que quando ele expande a caixa torácica a dor piora, que é uma dor de curta duração, de um ou dois minutos ou até menos, que não tem relação com o esforço físico. Esta dor, como eu disse, ela poderá ser avaliada com um eletrocardiograma principalmente, mas provavelmente ela não deve ser de origem cardíaca. Primeiro porque é um paciente que apresenta baixos fatores de risco ou nenhum fator de risco para a formação de placas em aterocoronária, para o desenvolvimento de aterosclerose, que seria uma justificativa para o estreitamento, para a diminuição do calibre arterial das coronárias que alimenta o coração e é uma dor em característica relacionada com a respiração, porque a gente sabe que quando o paciente tem alguma inflamação ósseo muscular, o movimento de expansão da caixa torácica pode gerar dor e isso fala contra que seja alguma coisa de origem cardíaca e sem contar que a dor não tem relação com o esforço físico, enfim, são vários fatores que não fariam com que pensássemos em algo cardíaco para esta queixa, mas principalmente também levando em consideração o perfil do paciente de baixo risco cardiovascular. Agora, considere uma outra situação, um paciente de 60 anos, portador de diabetes méritos, usuário de insulina, este paciente hipertenso, já hipertenso previamente, já teve um histórico prévio de um infarto agudo do miocardio e foi necessário tratar este infarto com magioplastia, com um implante de um estente, ele novamente chega referindo uma dor precordial que em aperto, em opressão, no centro do peito, com relação com irradiação para a mandíbula e ele refere que quando ele faz esforço físico ou caminhada, mesmo no plano, essa dor piora e na ocorrência da dor, ele refere episódios de sudorese, de suor, suor frio. Naturalmente que este paciente, pela presença de comorbidades, pela presença de fatores de risco, ele deverá ser submetido a um eletrocardiograma ou uma dosagem de enzimas cardíacas, mas somente pelo perfil do paciente, idade de 60 anos, portador de hipertensão arterial, portador de diabetes méritos, já é um paciente que tem um infarto prévio, é portador de estente, tem uma dor mais prolongada, que irradia para a mandíbula, que tem relação com esforço físico e que é acompanhado de sudorese. Tudo bem, independente da característica da dor, mas vamos nos ater ao perfil do paciente, mediante o fato de ele ser portador de várias comorbidades. Isto, sem dúvida, é um fator que deve ser levado em consideração, pois isto, essa presença desses fatores de risco, levam ao cúmulo de placas na coronária e isto faz com que pensamos com maior probabilidade da possibilidade de ser uma dor precordial de origem cardíaca. Então, em relação a esse tópico da dor precordial, ela deve ser contextualizada com o perfil do paciente. Quanto mais comorbidades ou quanto mais idade, mais a dor precordial deve ser atentada pelo médico com a maior probabilidade de ser de origem cardíaca. É claro que os pacientes jovens também não devem ser negligenciados. A gente sabe que hoje em dia, com esse mundo urbanizado, com o advento do estresse, a gente tem tido manifestações cardíacas de doença arterial coronariana em pacientes mais jovens. Mas, quando consideramos a presença de fatores de risco, sobretudo diabetes médicos, hipertensão e tabagismo, a chance da dor precordial ser de origem cardíaca é muito maior. Espero que esse vídeo tenha sido útil para todos vocês. Obrigado por estar nos acompanhando no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.